Contrariamente ao que fez, por exemplo, quando inquiriu a doutora Mayra, ele fez perguntas para ela que acabou ficando, até no final, parabenizou a doutora Mayra pelo que fez em prol das vidas lá em Manaus, quando não sabia, acho que o senador não sabia, que o governo federal havia enviado para lá mais de 300 profissionais. Em nenhum momento eu parabenizei a doutora Mayra. A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Sim? Sim. Nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados. Todos esses mais de 300 profissionais, senador, foram treinados por nós, fizeram sequência rápida de intubação no local. Nós ficamos 90 dias com esses profissionais lá. Então, nós levamos, sim, esses profissionais. Fizemos os cursos só do programa Mais Médicos, que nós tínhamos cerca de 13 mil médicos. Foi ampliado em 6 mil o número de médicos para que os municípios pudessem ampliar a capacidade de atendimento na atenção primária. Pois não. E nós direcionamos alguns médicos do programa para que eles pudessem, inclusive, atuar na rede de atendimento secundário, naqueles estados onde houve colapso. Parabéns. É pena que isso não aconteceu no restante do Brasil. Parabéns. É pena que isso não aconteceu no restante do Brasil. Parabéns. 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 Parabéns.